Eu governei esse país. Quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de votos. Que eu precisaria arrumar mais 20% de votos. E esses 20% não estavam dentro da esquerda. Esses 20% estavam no centro e até no centro-direita. Eu jamais imaginei ir num comício do Zé Alencar. Eu fui na festa de 50 anos de vida empresarial do Zé Alencar. O Zé Alencar fez um discurso em Minas Gerais. Quando ele terminou de falar, eu falei para o Zé de Seu Zé, acabei de encontrar o meu vício. Na semana seguinte, fui a Brasília, conversei com o Zé Alencar, pedi para o Zé Alencar sair do PMDB, e pedi para o Zé Alencar entrar no PL e pedi para o Zé Alencar sair do meu vício. Foi a maior aliança entre o capital e o trabalho já feito na história desse país. E aí